A CIDADE NO BRASIL 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 Ela via sempre, seguia a vida E o sol foi o meu rei, o meu rei As lindas do mar, as patas do meu trabalho E os sonhos não funcionam As lindas do mar, as lindas do mar E o sol foi o meu rei O sol foi o seu, o planeta do planeta E o mundo de a gente, o que nada a gente marca Deixem o pé de mar, as sujeitas de verdade Se você não for, não posso me desculpar Não me vou me dar enganado Vou pegar minha vida, vou deixar você ir lá Não me vou me mudar Amanhã, 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 amanhã Não me deixe, não me deixe, não me deixe Não me deixe, não me deixe Qualquer coisa a dizer, qualquer coisa a dizer Não me deixe, não me deixe O meu rei, o meu rei Mas o meu rei As capas do meu braço E já de um dia onde eu Abraçou a cabeça E o salvo, as coras de alguém Amor Mãe, amanhã, amanhã, amanhã Quando a gente teve, não me deixe A gente teve, não me deixe O meu rei, não me deixe O meu é que eu sou, eu tenho mais gostos de ti E eu sou, eu sou, eu sou, eu sou As patas do meu galado, já que um dia ontem Agora sou a doer, as primeiras portas e oito que eu odeio Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou Se eu, eu sou, eu sou, eu sou Aplausos Obrigado.